E aí galera tudo beleza aqui é o Felipe e bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez galera tô jogando aqui um Street Fight E aí só pra dar uma maldita deixa eu abaixar um pouco o som do jogo pra mim que tá muito alto beleza Jogando um Street Fight como pode dizer só pra falar umas coisas que vai ter agora no canal é o seguinte eu comprei uma máquina nova e vou tá me dedicando agora em outro canal E se você gosta de mim e gosta de meus vídeos e quiser acompanhar eu continuar eu acompanhando eu Por favor inscreva-se no canal que tá na descrição desse vídeo entendeu que eu vou tá mais lá agora Não tô dizendo que esse canal que vai parar os vídeos mas vai diminuir bastante que lá vai ser o canal de games assim como esse vídeo aqui E aí eu me play e eu tô jogando com o canal aqui só pra zoar man E aí galera então se vocês querem continuar acompanhando aí o canal se você gosta do canal entendeu Escreve lá no canal que tá na descrição desse vídeo vai ajudar pra caramba lá um canal vai ser um canal como pode dizer melhor que esse porque não vai ser eu sozinho E vai ser de jogos assim igual esse E aí 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 Ah, ou não, né? Acho que sim. Bom, galera, desculpa pelo meu silêncio, porque eu tô concentrado jogando. Mas, enfim. Continuar aqui. Eu deveria ter gravado esse vídeo antes de comentar, né? Mas... Ih, tá. Então, vou perder. Perdi. 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 Ah, caralho, vou perder. Ah, deixa eu tentar, vai. Ah, não deu certo, não. Droga. Maldito, seu amor. Começando a fúria logo mesmo, que... Vem, vem. Vem, vem, vem. Ah, tá bom. Vem. Vem, paga a bola. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ah, é que droga. Ah, não acredito que eu ia abrir o menu. Ah, não acredito que eu ia abrir o menu. Eu vou apelar mesmo agora. Eu vou apelar. Mas então é isso galera. Se você está gostando desse vídeo, eu sei que não estou falando muito desse vídeo, mas se você está gostando do jogo, por favor, passa no canal que está na descrição que vai ajudar pra caramba mesmo. Vai ser um canal muito melhor, entendeu? Vai ter games, assistir vídeos todos os dias, games variados, entendeu? Então, isso vai ajudar bastante mesmo. E se você puder passar lá e se inscrever, se você curte aqui o Felipe Taylor e se quiser dar uma passadinha lá, cara, vai ajudar pra caramba mesmo. Então, agradeça a todos que foram lá. Vamos terminar só esse round aqui pra nós encerrar o vídeo. Uau, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ae, ganhei, haha. Então é isso galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram, por favor, clique no gostei, tá? E aí são esses vídeos favoritos, que isso vai ajudar pra caramba. Então é isso galera, eu peço que vocês que passem lá no canal, deem uma... Espero que você passe lá no canal, se inscreva lá, é um canal que ainda não tem quase nem vídeo. Mas se puder passar lá e se inscrever, vai ajudar pra caramba. O canal lá vai ser eu e o Hot Pro SK8, se não conhece é o Leon ou tanto faz. Então é isso galera, vai ficando por aqui esse vídeo. Por favor, entre no canal na descrição aí e vai lá pro canal. E se inscreve lá que... Não prometo, mas logo em breve já vai ter vídeos lá novos. Então é isso galera, se gostaram, peço que clique no gostei. Se gostaram mais ainda, por favor, adicione esses vídeos favoritos, que vai ajudar pra caramba mesmo. E a gente se vê lá no outro canal. Um abraço pra vocês e... Ah, lembrando. Eu não vou deixar de gravar aqui pra esse canal. De vez em quando eu vou gravar pra esse canal, só que vai ser a frequência muito menor. Então se você quiser me acompanhar, sei lá. Então vai lá pro outro canal e... Se inscreve lá. Um abraço pra vocês e agora sim. Tchau.